Tudo começou com um pedido de socorro de Suaila em suas redes sociais. De seguida, veio Leninha, mãe de Suaila, contradizer o pedido de socorro da filha. Não satisfeita com as declarações da mãe, Suaila vai hoje esclarecer ao Platina Line o que de facto tem acontecido. Tudo começou quando eu postei um pedido de ajuda no meu perfil do Facebook. A dizer que estava a passar por algumas dificuldades na vida e tudo mais. De seguida, minha mãe sentiu-se envergonhada com esse posto. Por quê? Por ela nunca ser uma mãe presente, uma mãe que nunca quis saber das filhas. Ela sentiu-se envergonhada com aquilo e decidiu fazer um comentário. Achas normal uma filha sair nas redes sociais e expor assim a mãe? Revoltei-me um bocado, disse coisas feias sobre ela e não menti e já agora peço desculpas. Ela não senta para conversar conosco. Não sabe quase nada das nossas vidas. Como é que ela tem coragem de chegar para as redes e dizer as coisas que ela disse. Eu senti-me tipo... Isso é sério mesmo. Ela está se adrogar. Sua ilha agora é droga, se bebe e está se prostituindo. Essa é a minha mãe? Não, não é. O Tunico, que eu chamo Tunico, que eu sou bem. Ela recebeu uma sua ilha com três anos e aí voa de há com oito meses. Acho que o meu pai já sabia o tipo de caminhos que ela andava, não sei. Mas o meu pai nunca quis que nós ficássemos com ela. Sempre rejeitou, nunca deixou que fôssemos para a casa dela, coisa do gênero. Elas já vieram com esse vício, a sua ilha bebe, mexe, prostitui, se droga, se revodia também, está numa vida que não é boa. Não conseguem viver com o pai. Quando o meu pai ficou doente, eu tinha 15 anos, isso já há oito anos. Realmente entrei em choque, porque foi uma fase da minha vida muito complicada. Andei com pessoas erradas, pronto. Me meti em caminhos muito errados. A minha avó era a única que tinha me recebido de braços abertos, porque eu estava cansada de ser, tipo, uma bola. Vai aqui, vai ali. Então eu decidi, pronto, eu vou ficar com a minha avó. Isso que ela está a pedir ajuda é tudo mentira, só ela tem condições. Essa coisa dela dizer que, ah, o Yannick me pôs na prostituição para nos drogamos, isso para já é uma grande mentira. O moço manda a sua ilha se prostituir, se ela está na cocaína, quando ela não vai se prostituir, o moço bate, o moço morde a sua ilha. É tudo calúnia e difamação e será respondida a um processo legal. O Yannick me ensinou a reconhecer os meus erros. Eu me tornei numa pessoa melhor. Todo mundo que está aqui nesse condomínio viu a nossa batalha, viu as vezes que nós andávamos longas distâncias para ir vender na praça. As vezes o meu pai dava-me sapatos para eu vender, eu vendia. Outras vezes eram roupas que a Suela já não usava, que precisava vender, só para ela se alimentar. Como é que ela tem coragem de vir falar para o público que a minha filha usa drogas, que a minha filha está se prostitira, que o namorado dela é tudo mentira. Minha mãe não me conhece. Dói dizer isso, né? Minha mãe não me conhece, ela não me conhece, ela não conhece as filhas que ela tem. Até a Suela não era assim. Ela só ficou assim comigo já agora, quando ela conheceu o Yannick. Senão nós temos uma população. As pessoas pensam que eu afastei ele porque quero só ela para mim. Não, eu afastei ele para poder se concentrar, para ela ter um foco na vida, ela não tinha um foco na vida, ela não tinha um objetivo. Ou se ela diz de boca cheia, eu quero ser a moça, é isso que eu quero que ela seja. E eu vou lutar para que ela se forme, porque eu quero que ela seja uma mulher independente. Ela sofre muito. O que eu estou a pedir agora é a ajuda que eu quero para tirar a minha filha das drogas. Porque a Suela está na droga pesada, Suela está se a prostituir. Aí vou de a mesma coisa, minha irmã. Graças a Deus, eu e a minha irmã somos muito amigas, mas por causa dessa separação, nós estamos distantes umas das outras. Minha mãe falou coisas feias sobre mim. Imagina, mãe, a Suela foi pedir um emprego. O que as pessoas já devem estar a pensar sobre mim? O pai está sempre a pedir às meninas. Meu pai, desde que ficou nessa situação, nós nunca lhe abandonamos. Isso é mentira, nunca lhe abandonamos. Nós fomos sempre afastadas, sempre fomos afastadas do nosso pai. A minha avó bate o meu pai. A minha avó já presenciei, a minha avó bateu o meu pai, numa madrugada. Eu levantei-me da cama, ele disse, tu lhe tocaste, vais ter que lutar comigo. Ela fez um monte de escândalo e nessa altura eu estava ao lado do meu pai. Era para eu viver com o meu pai, lá na casa dela, na vila. E todo mundo sabe. Eu só estou a precisar de ajuda para pôr essa amida numa clínica. Eu só estou a precisar de ajuda para pôr essa amida numa clínica.